Começa hoje em Floripa, um dos maiores campeonatos de xadrez do Brasil. A Dani Secon está acompanhando os preparativos, vai contar um pouquinho mais dessa expectativa. Inclusive, um grande atleta da Europa vem para participar, um dos melhores do mundo. Conta mais, Dani. A galera está aqui se preparando para o Floripa Chas Open, um dos maiores festivais, se não o maior festival de xadrez do Brasil, que vai reunir mais de quase 500 atletas, não só daqui de Santa Catarina ou do Brasil, mas também, como você comentou, de outros países. E está aqui comigo um dos juízes também e um dos organizadores internacionais para falar um pouquinho sobre esse assunto. Como é que a gente pode definir esse campeonato? É um festival, né? Está todo mundo junto e reunido, praticando e competindo ao mesmo tempo, é isso? Exatamente. O Festival Floripa Chas Open Forte Atacadista vem esse ano com aproximadamente 500 jogadores de uns 15 a 20 países, as inscrições estão abertas ainda. A competição se realiza no Hotel Faial, no Lira Tênis Clube, Hotel Castelmar e é o espaço para o enxadrista da cidade, aqui do estado, poder conhecer os expoentes do xadrez nacional e internacional. Então, a gente começa hoje com atividade acadêmica, voltado a uma parceria com a Universidade Federal, aqui no Hotel Faial e amanhã começa o evento principal que reúne os 500 jogadores, os principais expoentes da América e do mundo, vão estar podendo conhecer a nossa cidade e o pessoal da cidade aqui podendo também enfrentar os melhores do mundo. Quanto tempo de competição, mais ou menos? Cada torneio tem um ritmo diferente. Por exemplo, hoje o pessoal que está aqui jogando partidas amistosas, que podem durar até 5 minutos, mas o torneio principal pode durar até 5 horas. Então, é um embate incrível. São 10 partidas, aquele que somar mais pontos, vitória vale 1, empate meio, derrota 0, sai campeão do evento. A gente tem aqui o pessoal mais novinho, mas também tem a galera mais experiente. Como é que divide essa premiação? Todo mundo está jogando ao mesmo tempo, mas tem categorias. Sim, tem categorias, mas a vantagem do xadrez é que só depende do teu intelecto. Então, vamos dizer assim, essa tenridade deles aqui é só para disfarçar, porque eles são mestres, eles são campeões nacionais e se enfrentar algum adulto, o adulto vai ter trabalho, possivelmente eles são até favoritos. Até que dia que vai o festival? O festival vai até dia 28, encerra dia 28, domingo, na parte da tarde. E quem quiser acompanhar pode vir para cá? Como é que funciona? Sim, o evento é aberto. A gente tenta criar a condição ideal de jogo, que é evitar o máximo de barulho. Então, a gente recomenda que o pessoal, se for entrar com o celular, celular no silencioso, para poder não fazer barulho, o ideal seria trazer a máquina fotográfica, fazer todos os registros, portar nas redes sociais e nos marcar, mas a competição é aberta para todos assistirem. Obrigada pelas informações, eu vou pedir para o Gustavo nos acompanhar, que a gente vai mostrar o pessoalzinho aqui, que como ele disse, são pequenos, mas são gênios do esporte. Vocês estão ansiosos aí pelo campeonato? Como é que está o coração? Ah, a gente está ansioso, né? Sei lá, é uma experiência única jogar esse campeonato, é muito bom conhecer vários mestres que jogam e também uma oportunidade de jogar xadrez melhor. Deixa eu vir aqui para esse pequenininho aqui, que idade que você tem? Eu tenho nove. E desde quando que você joga xadrez? Desde dois para três. Dois para três anos? Sim. E já foi campeão de alguma coisa? Conta para a gente. Fui campeão brasileiro, subi oito, subi dez, fui campeão pan-americano, não, não, terceiro lugar no pan-americano e décimo oitavo no Mundial. É um bom competidor ele também? Uhum, muito forte, né? A primeira partida dele foi contra mim. E, ó, já tem rivalidade por aqui, vou dar a volta, porque o Luca estava conversando comigo antes, tem dez aninhos, né? Está ansioso, está preparado. Ah, estou guloso, quero bastante ponto. Está guloso. E qual que é a estratégia para ganhar esse campeonato? Ganhar as partidas. Cada partida vale muito, né? Não pode abrir o jogo antes da hora. Não sei. Boa sorte para vocês, viu, galerinha? Um bom campeonato. E você aí de casa, se quiser acompanhar, está super convidado a vir presencialmente por aqui na região central da cidade e ver esses pequenos gênios em ação, além, claro, o pessoal já mais experiente. Campeonato que vai durar, então, até a outra semana aqui em Floripa. Eu volto ao estúdio. Valeu, Dani. Entrevistar criança é sempre uma caixinha de surpresa. E esses são pequenos gigantes, né? Eles colocam muitos adultos no bolso. Lá em casa, xadrez é obrigatório. Talvez na sua também seja. É sempre muito divertido. O meu maior desafio nesse sentido nos últimos anos tem sido ensinar para o B, né? Começou a aprender xadrez com dois e meio. Está indo bem. Melhora a cada dia, né? Bom para a memória, para o planejamento estratégico, para a concentração, para a disciplina e, obviamente, para o raciocínio. Vale a pena tentar. Não à toa, muitas escolas inseriram no currículo extra de cada um dos dias das aulas para que as crianças, inclusive, disputem dentro das escolas. Muito legal, vale a pena e sem contar que é divertido.